Você já reparou que tem gente que ela estava bem, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, seja o marido ou a esposa, mas de uma hora para a outra ela ficou estranha. Ela passou a andar com pessoas esquisitas, ela passou a vestir roupas esquisitas, ela passou a ter um comportamento estranho. E por que isso acontece? Porque os espíritos opressores, eles atacam a mente do ser humano. Eles trabalham na mente, porque dominou a mente de uma pessoa, controla a vida dela e isso é fato. Então o campo principal do ataque desses espíritos é fazer a pessoa pensar e ele sopra ao ouvido dela que a vida não tem mais jeito, que não tem mais solução, que é melhor ela dar um fim na sua vida, que ela foi amaldiçoada, que ela é uma derrotada, que ela é uma infeliz, que o que ela fez não tem perdão, que o erro que ela cometeu é indesculpável. E tudo isso fica bombardeando na vida da pessoa e ela fica oprimida, ela fica presa, ela fica carregada, ela fica atormentada. Eu estou aqui para ajudar você, que está passando por isso, nesse momento, sentado nesse sofá, deitado nessa cama, sabe? É uma dor dentro de você, o seu coração está em aperto, uma angústia, uma tristeza. Você tem sido desprezado, as pessoas, elas não dão o mínimo de valor para quem você é, para aquilo que você faz. Quando você fala a verdade, todos acreditam na mentira, as coisas que não são importantes, são mais valorizadas do que aquelas que são na sua vida. Infelizmente, é uma realidade, pessoas que elas olham para as suas vidas e parece que as coisas só dão certas na vida dos outros. É assim que você se sente? Provavelmente, você está com depressão, está sendo atacado por esse espírito da depressão.